Então pessoal, começamos temperando a carne, tá bom? Eu tô usando aí mais ou menos umas 600 gramas, entre 600 e 700 gramas de carne moída, tá? E aí vai de acordo com o número de pessoas que estão aí na sua casa, né? O número de... a quantidade que tem aí na sua casa. Aí você pode usar mais ou usar menos, né? Aí depende. E gente, eu tô narrando pra vocês porque o maridão tá em casa. E aí, né? Quem acompanha meus vlogs sabe que a TV, né? Sempre com volume bem alto. Então não ia dar pra eu tá fazendo tipo um cozinha e fala mesmo com vocês. Então eu resolvi gravar meu almoço no domingo, mas aí estou tendo que vir narrar pra vocês. Tá? Então vocês vão usar... não mostrei assim muito, que eu também mostro em vlogs. Mas vocês vão usar os temperinhos de preferência, que... de preferência, né? Que vocês usam. Eu usei o alho, que eu costumo fazer. Tem até no canal aí, como eu faço meu temperinho. E no caso eu usei os outros, assim, que é tempero misto, que eu costumo usar muito esse tempero na carne. Usei a salsa, né? Desidratada. O colorífico, né? Eu usei os temperinhos básicos. E eu coloquei sal, né? Um pouquinho de sal aí também. E assim, eu não costumo colocar mais nada, tá? Pra fazer o bolinho. Eu sei que tem gente que coloca ovo, farinha, né? Se eu não me engano, de rosco ou de trigo. Eu não coloco nada, tá bom? Eu só coloco o temperinho. E ela já vai dando a liga mesmo, assim, tá? Normal. Você usa uma forma grande. Como eu não tenho uma grandona, eu tô usando essas duas. Eu tô colocando um azeite aí, essa forma nem gruda. Mas, na verdade, é porque assim, quando eu tempero a carne, eu gosto de usar azeite ou vinagre. Mas como eu vou fazer o bolinho, tá vendo? O que que acontece? Eu não gosto de colocar nada molhado. Tempero molhado. Eu faço meio enchatadinho, né? Não fica bem um redondinho de bolinho. Então, eu passo o azeite na forma. Não seria nem pra grudar, porque essa forma não gruda. Na verdade, é porque ela vai soltar água, né? Da própria carne que solta a água. E aí, ela vai pegar aquele gostinho ali do azeite, né? Quando ela soltar e começar a cozinhar ali no forno. Então, ele tem aquela, digamos que aquela coisinha embaixo ali do azeite. Que eu coloquei. Aí, é critério de usar óleo se você estiver usando uma forma de alumínio. Manteiga, né? Porque aí também pode grudar. Nessa, geralmente, não gruda. Ela é antiaderente. Mas, como eu falei, né? Eu não gosto de estar molhando a carne pra fazer o bolinho. Porque eu não coloco nada. E é assim, ó. O meu deu as duas forminhas, porque eu não tinha uma grandona pra colocar tudo. E eu vou fazer um purê de batata, né? Eu ia fazer com a batata, mas o meu esposo pediu o purê. Ele ama, assim, um bolinho de carne. Ou, quando faz a carne moída soltinha, ele gosta muito de comer, assim, com purê de batata. Né? Então, eu tô aí descascando, né? Descascar a batata. Colocar pra cozinhar, assim, né? Normal, tá? E aí, voltando da carne no tempero, evita de colocar, se for fazer assim que nem eu faço, que não coloca farinha, nem ovos, nem nada, de colocar alguma coisa molhada, líquido, né? Ou azeite no tempero, ou o vinagre, tá? Porque vocês viram aí que dá a liga perfeitamente. Mas aí eu não coloco nada líquido. Só temperinhos, pozinhos, sequinhos mesmo, né? E aí, não coloco. E vocês viram que a liga pega normal. Só cortar, gente. Então, ó, descasca a batata, né? Descasquei, não repara, tá? Que meu nariz, hoje eu tô com um pouquinho de alergia. E descasca a batata, geralmente corta assim, né? Quanto menor é bom, porque depois pra você amassar, né? Pupurê. Então, você pode fazer junto com a carne também, a gosto, né? E aí, eu coloco logo aí, é, 200 graus. Vou colocar, levar as formas. E o que que eu faço? Eu vou deixar 15 minutinhos, tá? De um lado e depois eu viro o outro, mais uns 15 minutinhos. Vai depender do seu forno, como você quer a carne, se bem assada, bem passadinha. Quanto mais você passar, ela tende a ressecar, ficar durinha. Tá? Então, eu não gosto que fique muito tempo. Não é legal. Então, ó, a panelinha, eu tô mostrando que eu vou fazer um arroz e já coloquei a batata, coloquei água e um pouquinho de sal, tá? Que ela já cozinha com sal, ela já pega o gosto. E os bolinhos tão lá no forno. Vão fazer os 15 minutos de um lado e depois os 15 do outro. Aí, eu comecei, assim, só fazer um arrozinho, é, coloquei o feijão pra ferver. Tava lá na geladeira, eu tinha acabado deixando na panela mesmo, né? Já coloquei pra ferver e fui preparar o arroz, tá? E aí, é preferência, né? Do que você quer fazer de acompanhamento. Eu, hoje aí, no domingo, resolvi fazer o acompanhamento com purê. Mas você, salada, batata frita, colocar batata junto com a carne, enfim. Vai depender aí do gosto do que você quer fazer, tá bom? Essas coisinhas no arroz aí, verdinhas, são do meu temperinho, tá? Que eu coloco quando eu faço, que é salsa. Então, ó, o arroz já estava pronto. O feijão já estava fervendo, acho que eu já vou apagar logo em seguida. A batata também, eu acho que ela já estava pronta, né? Quando eu faço, é, assim, purê, é bom você deixá-la bem molinha, né? Pra ficar bem mais fácil na hora de amassar. Então, eu já coloquei o garfinho, ó, acho que já estava, tava, ó, tava ok. Apaguei. E os bolinhos também, ó. Então, olha como fica, né? Cria bastante água aí que solta da carne. E aí, o que que eu faço? Eu venho com uma outra forma, eu usei a de vidro, porque evita mesmo de grudar, né? E coloquei todos os bolinhos ali, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês o que que eu gosto de colocar em cima. Você pode comê-la assim, tá? Ela já estaria pronta, ó, como solta água do... Na forma. Que é da própria carne. Assim, se você deixar assar mais, ela vai ficar bem mais escura. Mas aí, ela tende a ressecar, ficar mais durinha. Então, a gente não gosta, né? Ainda mais que, pras crianças, assim, comerem, né? Eu prefiro deixar desse jeito. Então, eu transfiro pra poder colocar o quê? Eu gosto de colocar o molho de tomate por cima e o queijo ralado, que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Como eu falei, gente, já estaria pronto. Desse jeito que já está, vocês já podem comer, tá? Ela já está prontinha aí, o bolinho de carne já está perfeito. Mas o maridão gosta de sempre, né? Alguma coisinha. Almoço de domingo também, né, gente? A gente, né? Dá uma incrementada, digamos assim, é bom também, né? Ah, e eu não falei. Não repara que a câmera ficou balançando aí depois um pouquinho? Porque eu estava... Comecei a gravação na minha câmera, a câmera acabou a bateria. E aí, eu continuei a gravação no celular, tá bom? E teve momentos que meu filho que gravou pra mim. Então, ó, coloquei o molho. Não coloquei muito. Você pode também colocar mais a quantidade de molho. Você comer com molho também, tá bom? Também é uma dica aí. Você pode colocar bem mais molho e fazer como almôndega, digamos assim, tá bom? Mas aí fica, né? Bolinho, na verdade... Ele é o bolinho de carne, na verdade, mas fica parecido com a almôndega, né? Porque eu gosto de colocar o molho e o queijo ralado. O queijo ralado estava na geladeira, ó. Tem uns pedacinhos que caíram assim, porque estava meio durinho. Porque depois que eu abro, eu deixo na geladeira. Então, eu levo no forno só meio que pra dar uma derritida nesse queijinho ralado. Tá bom? Se você tiver queijo mussarela e quiser botar também, fica bem legal. Eu não tenho aquele amassador, né? De batata próprio. Eu tô doida pra comprar, mas eu ainda não achei. Então, eu uso mesmo uma... Um socador, né? De feijão, que eu falo de alho. Você pode usar aí garfo, tá? O que você tiver. E, gente, às vezes eu colocava leite, às vezes eu coloco leite e manteiga. Dessa vez, não. Eu já cozinhei a batata no sal, um pouquinho de sal e só usei creme de leite, tá? Aqui a gente gosta de colocar creme de leite, assim, pra fazer o purê. Ó, fica uma delícia. E eu usei o creme de leite zero lactose, porque eu tenho intolerância, né? Então, tava aí já o feijãozinho pronto, o arroz ficou prontinho. E os bolinhos agora ficaram até parecidos com a almôndega, né? Ficaram também prontos, tá bom? E assim ficou, gente. Nosso almoço de domingo ficou uma delícia. O acompanhamento é a critério. Eu fiz o purê de batata. Pode ser batata frita, pode ser a batata junta. A critério de cada família e cada gosto. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixa de curtir se você gostou, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!